Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Gio e bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo, eu estou sincronamente no War Tune para dar quase o finalzinho do guia da 6.3. Esse vídeo demorou um pouco mais para sair porque eu estive ocupado nesses últimos dias e também estava dando um tempo assim, porque foi muito frenético os vídeos e meio que tipo... Estava meio sem tempo de gravar e eu acabava gravando e deixava outras coisas que eu tinha que fazer para depois e acabou que acumulou tanta coisa que não deu mais. Então, eu tive que fazer essas coisas para poder ter um tempinho para gravar isso aqui. Então, vamos lá! Hoje, nesse vídeo, eu vou explicar sobre o Magic Square, assim como vocês estão vendo aí no título. E eu vou explicar como funciona e vou mostrar para vocês uma estratégia que eu bolei aqui que acho que praticamente todo mundo já que viu o evento estudou uma estratégia e bolou uma parecida ou a mesma. Mas essa fui eu mesmo que fiz. Eu não vi em blog, não vi em site, não vi em nada. Nem em comentário. Eu vi no evento mesmo e fui demarcando as casinhas. Então, eu vou explicar para vocês e depois eu vou mostrar a estratégia, beleza? Então, vamos lá! Para você poder acessar o evento, você vem aqui no Hall of Heroes e, como eu disse no vídeo da atualização, esse Magic Square substituiu a toque. Então, você vai como se você fosse criar uma sala de toque normal. Então, você vem aqui em Chose Dungeon e vem aqui nesse Magic Square. Ele é uma vez por semana e somente level 38 mais pode entrar. Então, vamos tirar aqui os ganhos para a gente não perder a chance, já que é uma vez por semana a gente tem que ver bem com a PT que a gente vai fazer. Então, vamos lá! Vamos entrar aqui. Se bem que com essa estratégia que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês conseguem fazer bastante ponto, até mesmo sozinho. Claro, se você tiver um poderzinho razoável. Então, vamos lá! Esse aqui é o evento, né? Você tem 15 minutos a partir do momento que você ataca o primeiro mob e esses mobs aqui todos começam com level 1. E conforme você vai limpando os quadrados, que é basicamente a seguinte forma. Você tem esse aqui. Você pode matar nessa linha até 4 e nessa linha até 4 e na diagonal até 4. Entendeu? Se você matar 5, já não conta. Quando você matar o quarto na mesma linha, já... Como eu posso falar? Já reseta e eles vão para level 2. Eu vou fazer um exemplo para vocês verem. Eu vou matar 3 nessa linha e quando eu matar o quarto, ele vai resetar e vai para level 2 e eu vou ganhar uma pontuação. Bom, então beleza. Matei 3, como eu havia dito, e faltou 1 aqui, né? E quando eu matar esse 1, esses quadradinhos azul, piscante aqui, vai sumir e os mobs que estavam aqui vão nascer novamente, só que level 2. Então, já aproveitando, eu vou mostrar para vocês como é que funciona a batalha, né? Vamos clicar aqui e a batalha é basicamente com dois oponentes, que é dois daqueles bichinhos que você vê ali. E os primeiros, se você tiver um poder, assim, razoável, vamos pôr, você consegue matar em um hit só. Por exemplo, o meu poder não está tão alto, eu tenho 400k de ataque e consigo matar em um hit. Eu acho que até uns 200k, 300k, você consegue matar em um hit de boa. E vocês viram aqui que após matar, eles nasceram level 2 e eu consegui aqui 400 pontos. Então, o esquema aqui é estratégia. Quanto mais quadrados você conseguir desbloquear de uma vez, mais pontos você consegue. Então, se você conseguiu 4 quadrados e deu 400, vamos pôr um exemplo aqui que não é essa linha de raciocínio, mas vamos pôr um exemplo. Se você conseguisse 8, você conseguiria 800. Porém, você não pode fazer, tipo, 4 aqui, 4 ali, junto, entendeu? Você tem que fazer, tipo, toda uma ligação que quando você atacar um só, ele já desmonta tudo. É praticamente como se fosse um Jallery Hunt lá, aqueles da geminha. Se você colocar, tipo, 3, ele já conta. Agora, se você colocar 2 de um lado, 2 do outro e depois 1 no meio, ele conta o 5, né? Deu para entender a linha de raciocínio? Eu espero que sim. Então, vocês estão vendo aqui que nasceu aqui um baúzinho aqui. Ele é um item que dá respawn a cada 60 segundos de partida, né? E ele apareceu um baú, mas ele não aparece sempre um baú. Ele tem apenas 40% de chance de aparecer o baú e 60% de chance de aparecer um desses buffs aqui. Por exemplo, vocês viram que apareceu o foguinho. E esse foguinho é um buff, que eu já vou explicar para vocês. Esse foguinho aqui, ele é esse primeiro buff aqui, que ele aumenta em 100% o dano que a nossa party dá nos mobs. Isso aqui você pode fazer em party, eu não lembro se eu falei, mas você pode fazer de 1 a 4 pessoas. Assim como você pode fazer sozinho, você pode fazer com até 4 pessoas. Com 4 pessoas é melhor, porque você consegue fazer uma pontuação maior, né? Mas, como eu disse, tem que ter estratégia. Esse segundo aqui, ele aumenta os seus pontos que você recebe em 50% durante 1 minuto. Então, é recomendado você usar ele somente quando você for dar o último hit nos bichos aqui. Por exemplo, você fez sua estratégia. Aí tem o último mob que você tem que matar para desbloquear todos os pontos. Você usa isso aqui, isso vai ganhar 50% a mais. Eu vou mostrar para vocês depois a estratégia, vocês vão ver do que eu estou falando sobre esse último hit, esse último mob, beleza? E tem esse aqui, que te dá 400 pontos a mais aqui. Então, esses são os buffs que podem aparecer aqui nesse tabuleiro, vamos pôr assim. Então, agora eu vou mostrar para vocês a estratégia que eu havia falado. Eu vou resetar aqui o evento, porque não vai dar tempo de fazer e eu vou ganhar ponto a mais por ter matado esses dois aqui. Então, eu já volto nessa página aqui. Bom, voltei aqui, já preparei aqui o tabuleiro da forma que eu montei a estratégia. E assim que eu matar esse bichinho aqui, que é o último, como eu havia dito para vocês, eu vou ganhar pontos por ter dominado estrategicamente alguns quadrados, né? Como eu disse para vocês, a partir de quatro que você completa, ele te dá pontos. Então, vocês viram aqui que eu não completei nenhum até o momento, né? Eu simplesmente montei aqui uma estratégia para quando eu completar o quarto de todos, ele pegar e me dar uma pontuação maior. Então, eu vou matar esse aqui para vocês verem quanto de pontuação que ele vai dar. Lembrando que level 1 é easy, você mata fácil. E quando a gente matou 4 no começo do vídeo, ele deu apenas 400 pontos. Então, vamos ver quanto que vai dar agora. Vamos lá. Beleza? Vou atacar aqui. Não dei sorte de atacar os dois de uma vez. Quando você usa um ataque em área e você mata os dois de uma vez, você economiza tempo para poder atacar os próximos. Então, é sempre bom você focar em ataque em área. Então, vocês viram ali que eu eliminei 17 squares e me deu 3.975 pontos. Então, de 400, passou para 3.975 pontos. Eu fiz as contas e essa estratégia sozinho demora mais ou menos 4 minutos e meio para você poder fazer. Claro que se você tiver uns atributos razoáveis, que você mate o mob no primeiro hit. E no total, deu para mim fazer 3 ou 4 rounds. Acho que foi 3 e faltou pouco para o quarto. E aí, passa um carro vendendo ovo no meio da sua gravação. Mas então, como eu estava dizendo, até fiquei meio perdido porque ele demorou um pouco para sair daqui de perto. Quanto mais você mata em conjunto, mais pontos você ganha. Então, elabora bem uma estratégia. Eu não sei se essa que eu fiz e estou mostrando para vocês é a melhor de todas. Mas se vocês tiverem alguma outra e quiserem comentar, deixem nos comentários. Ou vai lá na página do canal e posta lá, beleza? E só para complementar aqui os buffs que vocês viram ali. Não adianta você simplesmente matar o bicho que está naquele quadrado para você pegar o buff. Você tem que limpar aquele quadrado. Então, vocês viram que quando eu completei todos os quadrados que eu tinha demarcado, eu consegui os buffs aqui. Então, se eu pegasse e utilizasse esse aqui na hora de matar esse último aqui que ficou, eu ia ganhar 50% a mais de ponto. Então, eu ia ganhar 3.975 mais 50%. Daria uns 4, quase 5 mil pontos, eu acho. Então, dá muito ponto. E uma outra coisa que também ajuda é que conforme o level dos bichos vão aumentando, mais pontos você vai ganhando. Então, level 2 eu vou ganhar mais de 3.975. Eu posso ganhar 4.200 e pouco, por exemplo, entendeu? Eu não sei quanto que aumenta ao certo. E eu mesmo acho que fiz 22 mil e alguma coisa de pontos sozinho durante os 15 minutos que a gente pode ficar. Então, a dica é, sempre no último mob que você for matar, se você tiver essa skill que aumenta 50% dos pontos recebidos, você usa. E ela tem uma duração de 1 minuto. Então, se você tiver em party, você consegue fazer essa estratégia que eu mostrei para vocês bem mais rápido. Por exemplo, se sozinho você demora 4 minutos e meio, em 2 você demoraria 2 minutos e 15. Então, já viram a diferença aí? Em 4 você demoraria menos de 1 minuto para fazer essa estratégia. Então, você faz mais de 50k de pontos brincando, eu acho. Claro que chega um determinado nível que você não consegue mais matar os bichos tranquilo, né? Se chega, acho que no 4 ou 5, você já tem uma certa dificuldade para matar com os atributos que eu tenho aqui. Mas você ainda consegue matar. Mas leva um pouco de mais de tempo. Então, eu acho que até o level 6, 7, em party, uma pessoa com os meus atributos consegue chegar tranquilo. Mas então, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, deixe aquela leisinha de marido para ajudar. Se eu esqueci de falar alguma coisa para vocês, deixe aí nos comentários que eu respondo, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falhou.